Rui, como é que é esta regressão nacional? Foi uma pré-época dura, como é normal, estamos a assimilar as ideias do treinador, estamos a assimilá-las bem, a prova disso foi já este último jogo que tivemos, apesar do resultado as ideias foram muito bem apresentadas dentro do campo, a união no grupo também se está a sentir cada vez mais forte, penso que a pré-época foi positiva, o cansaço existiu, tem que ser duro, que é para no fim depois termos o sabor no final da época. Agora o primeiro desafio oficial, o momento desta série, o jogo com o Chaves, desta vez para a Taça da Liga, o que é que lhes esperamos neste final da sua partida? Certamente aqui na nossa casa, na Choupana, todos os jogos vamos querer ganhá-los, este não foge à regra, é um jogo para a Taça da Liga, que a vitória nos dá, e se temos a noção disso, passagem para a fase de grupos da Taça da Liga, portanto, como disse, aqui em casa queremos ganhar todos os jogos, e este já no próximo fim de semana vamos querer ganhar para estarmos presentes na fase de grupos. A seguir o novo confronto com o Chaves para o Campeonato, estão a pensar nos dois jogos ou apenas no início da Taça da Liga? Não, jogo a jogo nós fazemos as coisas assim, trabalhamos para os Chaves da Taça da Liga, mas como é óbvio, sabemos que depois virá outro desafio, que é o Campeonato, aquilo que mais nos interessa, não descurando, como é óbvio, este jogo que vem da Taça da Liga, que o que queremos ganhar, e já assumi isso, e o grupo sabe perfeitamente disso, mas o Campeonato é aquilo que nós queremos, é o foco principal, é o Campeonato, é a tentada de subir a divisão. Rui, como é que sente? Sente-se bem? Sente-se já preparado para a Liga da Começada? Sim, estamos nesse caminho, estamos a trabalhar bem, estamos a sentir cada vez melhores, cada vez mais fortes, cada vez a assimilar melhor as ideias, e penso que este jogo vai ser mais um desafio para nós, como jogadores e como grupo, ganhando e assimilando ainda mais, e cimentando acima de tudo aquilo que temos andado a trabalhar, e só uma vitória vai trazer o alento e o sabor daquilo que temos vindo e a sofrer durante estas semanas todas, vai somar isso tudo e nos vai dizer que, sim senhora, estamos no caminho certo, e assim o vamos continuar. Um dos torrentes do Nacional dos Jogos do Ministério da Madeira tem sido o apoio do público, contam-te o apoio dos nacionalistas nesta partida? Sem dúvida, já passei aqui durante alguns anos, e sei muito bem a força que nos é transmitida para dentro do campo, não só eles a passarem para nós, mas nós também a passarmos às vezes um bocado para eles, também para eles virem ao estádio, nós mostrarmos lá dentro para que possam vir ao estádio com gosto, e é essa a ideia que nós queremos passar, é também de nós para eles, para que eles depois também possam retribuir a força toda que têm, para nos ajudar a vencer todos os jogos. Obrigado.